O novinho, o que que você tem? Fico apaixonado no rostinho da neném O novinho, o que que você tem? Fico apaixonado no rostinho da neném Eu não sou de me apegar, eu não sou de ninguém Tô na pista pra somar, que 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 tem? Fico apaixonado no rostinho da neném Tenho quente que eu tô fervendo, só descobe enquanto eu descobe Tenho quente que eu tô fervendo, só descobe enquanto eu descobe Fico apaixonado no rostinho da neném Fico apaixonado no rostinho da neném Eu não sou de me apegar, eu não sou de ninguém Tô na pista pra somar, que 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 tem? Eu não sou de me apegar, eu não sou de ninguém Tô na pista pra somar, que 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 tem? Mas essa é a de tudo que eu tô apresentando errada Tô na pista pra somar, que 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 tem? Ô novinho, o que 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 você tem? Fico apaixonado no rostinho da neném Ô novinho, o que que você tem? Fico apaixonado no ruxinho da neném Eu não sou de me apegar, eu não sou é de ninguém Tô na pista pra se amar, o que que pegue, o que tem? Eu não sou de me apegar, eu não sou é de ninguém Tô na pista pra se amar, o que que, o que que tem? Eu não sou de me apegar, eu não sou é de ninguém Tô na pista pra se amar, o que 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 pegue, o que que pegue, o que que pegue? Mas essa é a titular representando errada